O que foi que você ganhou? Papai, como é que abre? Vamos abrir, não tem, eu sei, mas a gente descobre. Um é super massa e o outro é Play-Doh. Eita, o bicho aqui é difícil. Olha o teu, Laura, vamos ler o teu. Tem o rolo da Luna, tem o desenho da Luna, vem dois potinhos de massa, né? Uma massinha. Olha! Isso vai de bancar, você monta? Essa é a massa. Gista, vai. Vai. Eu quero. Vamos fazer aqui, ó. São três massinhas brancas. Vai fazer o verde. Uma verde, que é pra colocar no aparelho. E uma rosa. Ó, você faz o dente aqui, é, mamãe? Faz o dente aqui e bota aqui, é? Acho que é. Ou faz o dente aqui. Não, aqui é o... Mamãe, vai. Aqui é o aparelho, ó, pra fazer o aparelho, ó. Tá novo. Faz o dente. É isso aí, Laura, o que você tá fazendo? Um buraco. Ixi, um buraco no dente? Sim. Eita, vai doer. Vai fazer o aparelho. Não. E você, Daniel? Você tá fazendo o dente junto com a mamãe, é? É. Igual aqui. Você vai tirar, né? Mamãe, o dente que eu fiz ficou mais grosso que o teu. É porque os dentes de trás, a espinha é da frente. Agora precisa, eu vou semelhar, viu? Sim. E esse aqui é da trás. Cadê a minha mochila? 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 Oh, brincadeira boa. Olha, Daniel. Oi, Daniel. Eu aco dente. Vamos preencher agora a outra parte, né? Tá quase pronto. Né, Daniel? Ó. Eita, que legal. Daniel, cadê o tchauzinho? Tchau. Tchau, com a mão. Tchau. Tchau, Laura. Tchau. Tchau, tchau.